Rosa, morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena Onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa coisa de dengosa Anda rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá caçado de esperar Vem pro samba, vem sambar Oh, pão boeira Rosa, morena, onde vais, morena rosa? Rosa, morena, onde vais, morena rosa? E esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena O samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado essa coisa de dengosa Anda rosa Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá caçado de esperar Oh, rosa Que o pessoal tá caçado de esperar Que o pessoal tá caçado de esperar Que o pessoal tá caçado de esperar Que o pessoal tá caçado de esperar